Porque eu tinha muito medo de passar qualquer perigo, perrengue. E eu falo, às vezes é melhor você esperar 2, 3, 4 meses do que fazer tudo na correria e chegar aqui e ficar passando perrengue. Foi mágico, assim, não foi, eu vou te dizer, Debby, não foi ruim comigo em nenhum momento. Paty, e trabalho? Eu não falo nada de inglês. Tem que querer aprender porque tu vai te libertar, o inglês liberta, né? Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast. Contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente está começando mais um Boulder Intercâmbio junto com a Patrícia Pigari aqui. Sim, da Fly Up Intercâmbios, mais um Boulder Intercâmbio aí esclarecendo muita coisa pro pessoal que quer se aventurar aí nessa experiência do intercâmbio, de mudar aí, atravessar o oceano, abrir novos caminhos aí pra vida. É, a gente está focando na mudança de vida que um intercâmbio pode causar na pessoa. Exatamente, a gente está focando nisso e está tendo muita história legal, né, Felipe? É, muita história legal aqui. E pra você que quer fazer intercâmbio no futuro, a gente vai deixar aí, vai conversar mais sobre isso, mas tem um link aqui na descrição que você pode clicar e conversar direto lá com a Fly Up Intercâmbio. Exatamente, tem o link na descrição, tem o nosso Instagram também, que tem lá o link que você pode direto pro WhatsApp, conversar comigo ou com alguém da minha equipe também. E vamos tirar esse plano do papel e fazer acontecer, né? É isso aí. Hoje a gente está aqui com o Lion Rocha, é isso? É isso mesmo. É, o Lion, ele é cabeleireiro aqui na Irlanda. Cabeleireiro aqui, cabeleireiro há oito anos no Brasil. É, rapaz, tem história, hein? É, história. Muita fofoca, tem muita fofoca. Muitas meninas lindas. E o Lion chegou aqui e trabalha na área dele. Cheguei trabalhando na minha área. É, então isso é legal também, né? Porque assim, a gente conversa muito assim sobre intercâmbio, aí fala, pô, mas você vai lá, você vai trabalhar não sei aonde, vai ser garçom, vai, né, limpar. E nem sempre você precisa abandonar a sua área, né? Ah, eu acho que a área de estética aqui no geral, ela é muito rica, tem muita oportunidade, né? O Lion foi uma dessas pessoas que já chegou aqui trabalhando na área dele, porém, ele deu um passo à frente, porque antes dele sair do Brasil, ele já estava pesquisando como que era a área que ele já estava entrando em contato com outros cabeleireiros que já estavam aqui, ou seja, ele já estava se preparando desde antes de sair de lá. Estava engatilhado. Isso, inclusive os vídeos que eu achei, assim, eram muito antigos, assim, eram bem de anos anteriores e não me, salvou muitas dúvidas, mas não era muito atual, assim, de como era realmente a vida aqui. Você viu um vídeo sobre o... Não, eu vi um cabeleireiro sendo entrevistado por uma outra, outro lugar e eu achei um ou dois vídeos só e eram antigos, assim, 2015, 2016. É. Me fala uma coisa, por que que você começou a procurar esses vídeos? O que te motivou a falar, assim, que era ir pra Irlanda? Exatamente, não sei, eu acho que eu queria chacoalhar a minha vida, assim, não a Irlanda em si, não... porque minha amiga veio pra cá, nem conhecia Irlanda direito, assim, sabia de Dublin e tal, mas não muito a fundo. Mas como ela veio pra cá um ano antes, ela conversava, minha melhor amiga do Ensino Fundamental, tipo, super amigo. E eu conversando, trocando mensagem, ela contou a vida dela aqui. E, ai, será que é? Será? Tá tão bom aqui? Ela colocou a pulguinha até a vida da orelha. Não, ela não colocou a pulga, não, ela não fez flores de ninguém, ela não fez flores de nada, ela contou a realidade como é, mas ela me deu um suporte, ah, estou aqui, caso você queira fazer algo diferente da sua vida. Não, mas isso já é a pulga até a vida da orelha. É, isso já é a pulga. Não, mas eu já queria, eu já queria modificar de alguma forma, lá no Brasil eu tava procurando coisa, do que modificar aquela staff que tava, assim, naquele platô. Eu queria modificar de alguma forma, e a forma que fosse modificar lá seria ficar mais preso lá, crescendo profissionalmente, abrindo empresa, abrindo salão, assim, enfim. Entendi, realmente é uma coisa que muita gente passa, né, às vezes a gente evolui no emprego e tá lá, tá, você não tava numa situação ruim. Não, tá, muito bem. Tava super bem, tava super feliz, não tenho o que falar de Porto Alegre, do meu trabalho, da minha vida anterior. Mas mesmo assim, faltava uma coisa. Eu queria, eu tinha muita curiosidade de atender em outra língua. Sério? Tinha muita curiosidade. É, porque, Felipe, quando o Lion começou a conversar com a Fly Up, eu olhava o Instagram do Lion, olhava tudo, eu falava assim, gente, ele tem uma vida muito estabilizada no Brasil, porque o nível do salão do Lion lá no Brasil era nível alto, sabe? Então, eu olhava assim, eu falava assim, por que será que ele realmente quer tanto o intercâmbio, né? Porque a vida dele lá era uma vida boa, né? E veio, tá aí, ó. Que aí estou. E faz parte também de questionar o cliente, né? Faz. É realmente isso que você quer, né? Faz, até pra você entender o motivo, porque dependendo do motivo, a pessoa não vai ficar. É. Entendeu? Então, assim, se tem uma coisa que eu gosto de entender é o real motivo pelo qual a pessoa tá se propondo a fazer o intercâmbio. Até pra eu entender qual é o suporte certinho que eu devo dar a ela, sabe? É, se a pessoa vem com um casinho de, por exemplo, o que já aconteceu, acabei de largar do namorado ontem e eu quero fazer um intercâmbio hoje. Eu juro pra vocês, gente, que eu falo assim, não vou fechar. Você vai pensar, daqui mais ou menos umas duas semanas a gente, você volta e daí a gente fecha. Ai, que pecado. Porque a pessoa tá fazendo aquilo no impulso, eu não fecho. Não sou ninguém que vai julgar, mas... Não fecha, porque eu sei que é impulso. É, acaba voltando. É, é impulso. Não, acaba tudo dando errado. Tudo dando errado. Acaba, volta com o namorado, não me procura nunca mais. Imagina. Eu já sei que é um intercâmbio que não vai vingar. Então, pra mim, é muito importante saber o motivo pelo qual a pessoa quer fazer um intercâmbio. E esse foi o caso do Lion. Porque o Lion, ele tinha realmente uma vida muito estabilizada no Brasil, inclusive profissionalmente. que é um dos motivos pelo qual a pessoa busca tanto intercâmbio e mudar de profissão. Não era o caso dele. Não. Eu... Foi bem a fundo também a questão da minha vida lá, se... Ficar lá. E aí, qual o passo agora? Tomar aqui? Eu tô super bem aqui, posso ficar melhor, mas posso ficar mais estabilizado aqui. Depois que eu perdi meu pai, eu percebi muito mais a finitude das coisas, que o tempo passa muito rápido. E eu tenho 25 anos, vou fazer 26, e eu atingi um nível muito rápido, alto, muito rápido pela minha idade. E eu queria viver mais, eu queria aproveitar mais, eu queria experimentar mais coisas. E foi assim, a minha opção de abdicar, assim, de perceber que tudo acaba muito rápido. Mas, Lion, esse intercâmbio está sendo, né, porque você tá no meio dele, não só o intercâmbio educacional, mas também o intercâmbio profissional pra você. Sim, a experiência aqui é muito legal. Tá sendo muito enriquecedor, assim, eu tenho em outra língua, conheci gente diferente. Não, e estilos de cabelos diferentes, né? Então, assim, vamos supor que você queira voltar pro Brasil aí no final desse intercâmbio, você já vai vir com outra bagagem profissional também. E não é só irlandesa, não, já tem de italiana, francesa, nossa, assim, várias nacionalidades com você. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso eu queria viver. Isso eu queria experimentar, ter curiosidade de saber. Você já pensou em fazer algum curso aqui, voltado? Já tenho. Já eu vim, nisso eu vim muito preparado já. Eu saí de lá com o curso que eu quero fazer aqui em Londres. Tá vendo? Já pensou se ele, de repente, resolve voltar pro Brasil, mas ele tem um curso que ele fez em Londres, gente. É. Ah, né, já é outra coisa. Eu vim, minha vontade é cursar alguns cursos na Sassoon Academy, que é em Londres, a sede deles. Já, sempre foi minha vontade muito grande, desde, não ideia de, antes de pensar em morar fora, de fazer intercâmbio, era de vir cursar. É uma das maiores escolas de cabeleireiro do mundo, não é? É, a Sassoon Academy. Sassoon Academy. Olha isso. É. Olha o que o intercâmbio tá fazendo com a vida dela. É, aqui eu tô perto de Chico, né? Eu tô a 50 minutos de Londres. É. Tá dando acesso a uma coisa que, se você estivesse morando no Brasil, seria muito difícil. Isso. Muito mais difícil, né? Aqui eu posso fazer dois cursos a cada seis meses e ir e voltar. Eu não prefiro na minha vida aqui. Exatamente. Como é que foi o seu planejamento pra vir pra cá? Ai, foi difícil, né? Então, não é barato vir pra cá. Não é barato. Teve que, aconteceu um planejamento. E quando eu decidi vir pra cá, eu decidi a data já que eu queria estar aqui, que foi abril. E não fechava o tempo das coisas certinhas que todo mundo se programa. Mas por que abril era tão importante? É, porque era pós-inverno. E porque era após meu aniversário, já tinha uma data, assim, ia ser pós-março, volta às aulas no Brasil. Tinha o meu planejamento no Brasil, encaixava bem pra abril. Uma numerologia aí também, né? Uma numerologia, exatamente. Eu não queria chegar no frio. Esse seria o principal ponto. Eu cheguei que tava dois graus. Imagina se eu tivesse chego no dia de fevereiro. Ia ser bem pior. E aí, aí sim, aí você pensou na data, aí você falou com a Patrícia, foi isso? Como é que foi? Então, eu pensei na data. Não, antes disso, né? Fiquei pesquisando sobre intercâmbio, sobre a Irlanda, comecei a pesquisar o mundo aqui. Aí fui pesquisando agências, agência e agências, e comecei a perguntar muitas coisas. Aí eu conheci, nessa minha pesquisa de outros lugares, salões aqui, eu achei um amigo que fazia o cabelo dela. Olha só. Achei um amigo, não. Ele trabalha com outro profissional, e eu, sempre na cara dura, falei, olha só, minha vontade é assim, 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 eu quero fazer um intercâmbio, eu quero ter uma experiência de viver aí. E ele super me acolheu também, super querido, super me acolheu. Ele me acolhe até hoje, um amigão meu aqui. Ele é incrível. E começou a me dar dicas, não, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Eu tenho uma cliente que tem agência de intercâmbio e falo com esse aqui o número dela e passou o número pessoal dela ainda pra mim. E eu mandei mensagem e comecei. Aí começamos a conversar. Aí o Lion virou pra mim um dia e falou, o atendimento que você me deu foi o melhor até agora, mas eu tô com medo. É porque é muita grana, né? Aí eu falei, por que que você tá com medo? Aí ele falou assim, eu tô com medo porque é um investimento alto, bastante dinheiro e etc. Posso te ligar? Aí o Lion me ligou. Eu lembro desse dia. Fizemos umas chamadas de vídeo. Aí o Lion olhava assim e falava assim, eu quero tanto fechar com você, mas eu tô com medo. Eu tava na Bonitec, eu lembro que eu tava na Bonitec esse dia, sentei, vou te ligar, posso? Daí que fiz de chamada. Ai, quero saber se ela é uma fraude. O que ela vai dizer pra mim? Ai, não, não sou uma fraude. Pode confiar em mim, mas igual, na ligação. Eu acho que você chegou a falar com algum intercambista meu ou não? Não, não cheguei, faço algum telefone. Não cheguei, fiquei na fé. Tem alguns que mandam mensagem pra outros. Eu acho que já teve gente que mandou mensagem até pra você, né? Sim, sim. É real, a agência, realmente a Patrícia existe. Mas é porque realmente é um valor alto. O intercâmbio, a gente não pode dizer que é baixo, né? É um valor realmente alto. É um carro. Se você somar o negócio todo, né? É, eu acho que é um bom carro o valor que eu tive que juntar. Eu amo, era um bom carro. É, com passagem, né? É, só um intercâmbio, em real, é um torno de, sei lá, 15, 16 mil. Jogando, assim. É um valor, entendeu? Pra tu jogar, pagar por Pix mensalmente, mas pra tu acomplizar todo o valor. Tu tem que confiar mesmo. Exatamente. E quando você tá do outro lado da linha, é muito vago, assim. Porque ela tá aqui, é um intermeio. Daí tem, ó, a Destino Certo. Exatamente, a Destino Certo é um super apoio. É um super apoio. Não, então, aí isso, realmente, você pega aquele sonho que a pessoa, né? Que ela depositou e, realmente, é uma responsabilidade que cai ali na sua mão. Exatamente. Aí o pessoal fica com medo, né, Felipe? Obviamente, o pessoal acaba ficando com medo. Já teve uma pessoa que acabou fechando no final, mas essa pessoa falou assim pra mim. Eu tô com medo e etc. Porque, assim, a agência, apesar de eu já trabalhar com intercâmbio há quase nove anos aí, porque eu trabalho com intercâmbio desde quando eu cheguei aqui com intercambistas, né? Mas a agência, ela é razoavelmente nova, né? Então, o pessoal tem medo, eu entendo. E daí teve uma pessoa que falou, eu tô com medo e tal. E vai que você... Porque não sei quem falou que vai que você desaparece com todo o meu dinheiro. Era o meu medo também, né? Joga, era o meu medo também. Aí eu falei assim pra pessoa, vamos fazer o seguinte, vai lá no meu Instagram. Dá uma olhada no meu Instagram, nas minhas viagens, nos meus amigos, nos comentários, na minha família. Você acha que eu vou destruir toda aquela vida que eu tenho lá pra poder te passar pra trás? Aí a pessoa voltou e fechou. Mas é isso, gente. É verdade. Não, mas isso é bom a gente falar disso também, porque todo mundo tem os seus receios, né? Então, e ainda mais que é um valor alto, não deixa de ser. É, é um valor alto. É, você falando só do intercâmbio, né? Mais outras coisas que tem aqui. Então, aí, você naquele planejamento, se debatendo também, né? Com você mesmo. Um ano, guardando a data, né? É, e aí, como é que foi? Tipo, como é que foi essa preparação toda? Você já sabia que ia chegar em abril? Já sabia que ia procurar trabalho? Ah, como é que é? Então, eu planelei o que eu queria fazer. Botei nas minhas contas e esse aqui é meu budget, é isso aqui que eu ganho, é isso aqui que eu preciso juntar. E aí, foi, mês a mês. Eu fui riscando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E já sabia, na verdade, lembra que eu tava com dúvida? Que não sabia se eu vinha pra cá ou vinha pra Cork? Uhum. E a página, não, olha, você mesmo falou pra mim, olha, acho que é pra sua área, talvez seja a Dublin melhor. É. Aí, eu pesquisei em Cork e não achei nada. Não achei nada, assim, já. Mas, questão de salão, salão de beleza de brasileiro em Cork já é um nicho menor, né? Já é um nicho menor. É, porque aqui, por exemplo, tô falando só dos brasileiros, né? Pô, aqui você vai e tem ruas aí que tem 10 salões. Bastante mesmo, tem bastante salão. Eu não tinha tamanho, a noção da proporção de como era Dublin, como era Cork. Tipo, via no mapa, mas não sabia como comparar, assim, parecido com qual cidade no Brasil, Porto Alegre, não sei. Mas por que que você pensou em hiper Cork? Não sei. Eu achei legal, não sei. Eu achei legal, achei legal. Assim, achei, não sei. Pensei isso, ó. Aí, quem me convenceu mesmo, assim, foi o Voel Tarcísio, que mostrou falar comigo como era a vida dele e tal, que tem mais. É, Dublin, pra essa área de estética, nem se compara, tem muito mais oportunidade. E falando com ele, ele confirmava com ela. Ele mandava, e assim, daí eu tava com medo de encher a cabeça dele e mandava pra ela. E assim eu fui durante um ano, quase um ano. Um ano essa comparação? Não, não foi quase um ano, eu comecei em maio e vim em abril. É, um ano. Caramba. E daí, igual ele falou antes, ele tinha lá o planejamento dele pra vir em abril, mas ele, se a gente fosse fazer as contas ali, o que ele precisava pagar até abril não batia. Não batia, eu pagava duas parcelas por mês, fazendo isso. É, e ele ia fazendo isso, aí tinha dias que eu mandava uma mensagem pro Lion, o Lion tava lá 10 horas da noite trabalhando, e sábado e domingo. Queria, ele fez o dinheiro. Ele fez o dinheiro. Ele fez o dinheiro. Seu WhatsApp deve bombar, né? Nossa, agora! Muito! Agora, gente, se eu pegar o WhatsApp ali, ó, tá lotado de mensagem. É porque eu acho que essa é a parte mais difícil, porque assim, você tá pagando o seu intercâmbio, ou já pagou de uma vez, e você tá aí naquela preparação, que uma coisa que vai acontecer no ano que vem, aí você fica muito ansioso, né? Fica. E não é nem, quando tu tá do outro lado, quando tu tá há muito tempo aqui, acho que acabo perdendo a noção disso. Acho que a parte não tanto, porque fica nesse trâmite de converge, não converge, é vezes cinco, né? Então, eu tinha muito medo de passar algum perrengue, então eu vim com quase o dobro do que eu precisava, porque eu queria vir com o dobro, porque eu tinha muito medo de passar qualquer perigo, perrengue. Bom, mas é melhor, quanto mais você pode trazer ali, melhor. É, esse era o medo, acho que é o medo da galera toda. É, o primeiro salário do Lion, ele tirou a foto e mandou pra mim. Ai, sim! Meu primeiro salário aqui, ó. Ah, já ganhei, ganhei em euro. Ah, já tá ganhando em euro. Ganhei em euro, mandei a foto pra ela. Mas olha, Felipe, é outra coisa também que eu falo muito pros intercambistas, pros intercambistas, planejamento. Às vezes a pessoa, ela quer vir rápido demais. E ela acha que assim, eu ir correndo, eu nunca recomendo só quatro e duzentos, agora a comprovação tá quatro e duzentos, mas eu sempre recomendo que traga mil, mil e duzentos euros a mais, até por conta de gastos iniciais. Sempre. E daí a pessoa, às vezes, ela quer fazer tudo logo, rápido, pra vir logo por conta da ansiedade. E eu falo, às vezes é melhor você esperar dois, três, quatro meses a mais e vir com pouco de dinheiro a mais do que fazer tudo na correria e chegar aqui e ficar passando perrengue. Quando você chega aqui, você vai perceber que não compensou aquela correria toda que você fez pra vir sem estar ali com todo o valor completo. É, tem gente que tem ali um carro, aí vende o carro, né, vende um, ou consegue ali um seguro-desemprego, né, um FGTS, uma parada, e aí já vem com a grana já completa, né. E aí já é o melhor, é o melhor dos mundos, né. É, por ser autônomo não tinha essas regalias, né, não tinha por onde botar, testar, não tinha nada, né. Aí você tem que ralar. Baixa a cabeça e vai, oito anos já. Não, e aí, o que é que, como é que foi, então, depois de um ano nesse planejamento, como é que foi finalmente pisar aqui e tal? Foi bem estranho, foi louco, foi tudo muito louco, assim, porque hoje quando eu decidi, nesse um ano, muitas coisas passaram pela minha cabeça, assim, muitas reflexões e eu voltava, assim, é isso mesmo, é esse case de sucesso que eu tô abandonando, essa rede capitalista que eu quero me desvazia daqui agora, é isso mesmo, que eu tô preparado pra isso? E aí, Val, não, eu tô. Aí já é mesmo que eu não tava. Aí quando eu cheguei aqui, eu pensei de novo nisso. Não, eu quis sair daquela rede capitalista que é o normal, que todo mundo acaba entrando e vive, né. Eu quis abandonar aquele case de sucesso pra viver isso aqui agora. E foi mágico, assim, não foi, eu vou te dizer, Debbie, ele não foi ruim comigo em nenhum momento. Não vou, posso te dizer que foi muito difícil, porque não foi, não foi. Acho que é baseado no que a gente se rodeia, sabe? Acho que quando tu se rodeia de, emana coisas boas, tu te rodeia de pessoas bem, tu não tem como acontecer nada ruim com você. Mas e Debbie, no geral, você ficou deslumbeado? Você achou bonito? O que que é isso? Você sabe que eu fui notar, acho que há um mês atrás, que não tem fio nas ruas. Não tem fio, era subterrâneo, uma colega falou na aula, e eu, como assim, gente, não tem fio? Tem só o fio do Luas. Já tinha reparado ali? Mas alguns bairros tem. Eu não, ali eu não vi. Então, Dublin foi diferente, bem diferente da minha cidade, né. Do que você imaginava que seria? Não, eu já tinha visto muita tanta coisa que eu já imaginava que seria assim, já como assim, eu entrava no Google Maps e ficava vendo... Sabe que tu ia caminhando pelo mapinho? Você falou assim, ah, aqui vai ser minha escola, eu vou andar aqui... E eu caminhava pelo Google Maps, tinha que fazer muitas vezes, eu me abdiquei de muitos finais de semana, assim, no Brasil. Então, eu ficava quietinho, lendo, estudando. Ah, você se abdicou justamente pra juntar a grana pra vir pra cá, ou não? É, também. Porque quando se sai, se gasta muito, né. Pelo menos no Brasil, quando eu saía, assim, eu ficava gastando uma grana desnecessária, então eu não queria, queria... Não queria passar... A minha preocupação era não passar trabalho aqui. Então, festa lá vai ter quando eu voltar, quando eu não voltar, tanto como tem aqui. É... Não, e aí, sim, aí você chegou aqui, aí você falou, pô, legal o lugar, achou bonito? Não, achei incrível, achei muito diferente. Achei legal, assim, achei bem legal. E você já tinha os trabalhos engatilhados lá pra você começar a fazer já? Aqui? Aqui. Não. Não? Não, não, não certo, assim, eu conversava com um amigo cabeleireiro que contava a vida dele, que falava que não era difícil conseguir na minha área, não foi, assim, já bem pra cá. Então, conta aí, como é que foi o início aí na área aí, na sua área? Então, eu cheguei aqui, eu andei muito, andei muito, até andava por dentro, andava, 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 até que eu peguei a semana de folga, logo na semana seguinte foi o documento. Aí, logo depois, eu comecei a procurar na minha área, e visitava o salão do meu amigo, ficava lá com ele, e aí surgiu uma vaga lá em Swords, que ele ficou sabendo de uma outra amiga da dona, que ele trabalha em um salão em Swords, ah, eu tô apresentando de cabeleireiro lá, assim, 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 é só você de brasileiro, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, porque eu tava com receita de trabalhar com ele, porque era ele, mas outros dois brasileiros no salão, e eu saí assim de, do Brasil, pra querer dar uma melhorada no meu inglês, melhorada não, aprender de verdade a trabalhar em inglês, e aqui eu ia ficar muito, e aí, me ajuda aqui, me ajuda aí. Você ia cair numa segunda zona de conforto, né? É, uma segunda zona de conforto. E quando eu trabalhei com ele, foi, aconteceu, aconteceu o que eu imaginava, que eu ficava inseguro de falar, chamava ele pra tirar as dúvidas lá em Swords, não, era só eu. Minha colega, a viagem, traduzia pra mim o que a irlandesa falava, porque eu entendi o que ela falava. Você não entendia o teatro. Eu não entendi o que ela falava, e a minha colega asiática traduzia pra mim, eu entendia, sem ter, assim, muita noção. E deu super certo. Mas isso acontece mesmo, porque assim, ó, como a gente tem uma comunidade brasileira muito grande, é claro que ajuda a gente em alguns aspectos. Em muitos aspectos, é, em muitos aspectos, né, vamos falar a verdade, mas em alguns aspectos do idioma também pode até apanhar um pouco, dependendo, né, de você falar, pô, se eu trabalhar só com brasileiro, provavelmente o meu inglês não vai evoluir tão rápido quanto se eu trabalhar num lugar que tenha... Até pode, mas se tu for, não pode ser preguiçoso pra aprender, né? É. Até consegue melhorar, assim, pedir pro amigo falar inglês com você, deixa eu estar aqui. Ou pedir pro amigo ensinar pequenas palavras, né, que aí... É, uma coisa que eu aprendi aqui muito sério, se não existe inglês sem português, se tem que traduzir pra tu entender, palavras chaves pra tu entender contexto, não existe inglês sem português. Daqui a pouco vai tá automático, né? Automático. Eu não sonhei em inglês ainda, quero sonhar em inglês. Eu tô lendo inglês pra sonhar em inglês, tô lendo a noite pra sonhar. E você tá pretendendo renovar, Lion? Renovar o curso? Claro que sim, quero ficar aqui mais um ano, né? Não, porque quando é que você tomou essa decisão de renovar? Ou de cara você já sabia que você ia querer ficar mais tempo aqui? Então, quando eu me vi engajado já. Porque depois que passou dois meses, que eu já vi que eu já tava na roda, assim, na minha profissão, na minha vida, que eu não, é isso aqui, eu quero conviver por mais um tempo. Tava muito legal. Não tá difícil pra dizer assim, né? Ficar em dúvida. Não tem dúvida que eu quero renovar. E quais as diferenças, assim, do funcionamento do salão do Brasil pra cá? Tipo... É uma selva igual. É uma selva, eu sou apaixonado por essa selva, é uma loucura. É igual, que muda, assim, alguns serviços, assim, que elas gostam de fazer diferenças, assim, de trabalho, de cores, assim. Mas do restante é tudo igual. E o atendimento ao cliente? Tipo assim, o cliente aí no Brasil é mais exigente do que aqui? Eu achei elas aqui mais educadas. Tudo tá bom. Tipo, tá, tem que, tem que, tem que, tem que, tudo desculpa, tudo é, sorry. Tudo tá bom, elas são super educadas aqui, comparado ao Brasil. No Brasil elas são mais exigentes aqui, elas não são tantas. Acho que por uma questão de parâmetro, sabe? Eu acho que no Brasil a gente é mais apegado aos detalhes. Aos detalhes, é um parâmetro. Mas as que eu conheci aqui, que conhece trabalho já de brasileiro, que as ilandeses que eu conheci aqui, elas já são mais, não, essa aqui eu gosto, essa aqui eu não gosto. Foi bem legal. E aí tem um parâmetro maior já. E aí você já vai criando, é porque no salão aqui a mulher já tem um, tipo assim, o salão tá lá, a pessoa já tem uma, um cabeleireiro preferido, né? Dentro do salão. É. Aí você já tá criando essa conexão, tipo assim, ah, gente que vai lá e gosta de cortar com você. Já, já, na primeira, na segunda semana já, já tinha já umas meninas esperando o horário que eu chego da escola, que eu saio da escola e vou no salão, a gente tava esperando lá pra secar, fazer ondas no cabelo. Bem legal isso. Você tá criando já um nome internacional. Você tá criando meu nome internacional, isso é muito legal. É criando uma carreira internacional aí já, gente, olha. Hoje eu pedi off, né, e hoje teria uma cliente dele, ligaram pra ela, ó, você quer vir amanhã ou quer vir hoje pra fazer com ele? Porque ela gosta de fazer só comigo. Ah, não, vou hoje então, porque foi ontem, né? Ela foi ontem, final do dia. E sua rotina, como é que tá então? Então você continua estudando, né, claro, tem que estudar. E aí você vai trabalhar, como é que é? Sim, de manhã é escola, posso trabalho. Aí eu pego um ônibus pras fortes, chego lá, trabalho até umas sete, por aí, né? Mais ou menos seis. E depois academia, casa e semana toda assim. Você montou a sua rotina então aqui já. Montei a minha rotina. Mas você tá conseguindo aproveitar e ver coisas novas e conhecer pessoas diferentes? Porque você pode cair numa segunda zona de conforto aí de ficar na rotina só e não mudar muita coisa. Você dizia que aqui é quase impossível criar uma zona de conforto, uma zona de conforto, que toda semana acontece alguma coisa. É impossível criar uma rotina, é uma rotina não, uma zona de conforto. Toda semana acontece alguma coisa diferente, você tem que fazer, resolver, você tem que trabalhar. No meu trabalho eu conheço muita gente diferente, isso é todo dia enriquecedor. Mas em questão de sair, festa, coisa assim, que pra conhecer outras pessoas não tive esse tempo ainda. Agora consegui organizar com elas já uma folga, um domingo, um sábado, pra fazer mais coisas diferentes, uma coisa que eu quero. Olá, no meio de estudo, trabalho, toda a sua vida que a gente já tá vendo, né, Felipe? Porque tá agitada aí. Você já conseguiu viajar pra algum lugar? Ah, eu fui pra Varsóvia, Polônia, fui ver a Beyoncé. Ah. Você foi ver a Beyoncé? Eu fui ver a Beyoncé. Foi o mais diferente que eu fiz foi isso. Não, mas isso é legal, né? É muito legal. Tipo assim... É muito legal, foi muito legal. É, porque você teve a oportunidade de ver a Beyoncé já no Brasil? Não, ela não vai pra muito tempo pra lá, né? É, não sei. Mas é legal, né? Tipo assim, pô, imagine aí, você... Em menos de um ano morando aqui, você já pôde viajar pra outro país, já pôde ver um show legal. Não, eu tava super desacreditado, porque eu não tinha conseguido comprar ingressos. E meu amigo, esse que eu te contei do salão, ele me ligou, ele me ligou, super desacreditado. Ele me ligou, olha só, achei dois ingressos na Polônia, no último show dela lá em Varsóvia. Vamos. Tá. Tá. Ok, vamos então. Você decidiu onde foi. Eu fui, gente, foi na semana seguinte. Ah, mas aí é bom, né? Parcelou a viagem, muitas vezes. Não, ela... A Beyoncé me deixou um pouquinho pobre, mas valeu a pena. Bom, eu falo porque no Brasil a gente parcela todas as viagens que a gente faz. Ai, queria. E a gente nunca parcelou. É. Não, eu teria parcelado, que foi caro. Eu teria parcelado, com toda certeza. Comprou em cima da hora, né? Aham. Eu teria parcelado em 12 vezes. Não, mas isso aí vai mudar você. É, porque aqui, quando a gente começa a morar aqui, a gente muda a cabeça um pouquinho de parcelar. É, é. Fazem nove anos que eu não tenho cartão de crédito. Olha. Graças a Deus, porque quando eu tinha no Brasil era... No mês seguinte, né? Você tem que pagar aquela churrascaria, aquele almoço lá no mês passado. Tem que pagar o que você nem tem mais. Comprar milhas, né? Você vai usar as milhas e tem que pagar uma taxa de 60% e vai usar as milhas. Exatamente. E, mas e, então aí você chegou, então tá nessa vida, né? Tá ainda naquele, naquele meio que a vida já tá se estabilizando, mas ainda, se bem que assim, você conseguiu já casa rápido, conseguiu ter a barra. Mas é, eu não tive, eu não, eu nem sei procurar casa. Como assim? Eu não sei, porque quando... Se eu precisasse, agora eu tenho que aprender, alguém vai ter que ensinar a ver os sites ali, porque eu não precisei, porque... O que aconteceu? Eu... Era dezembro, ali, final de dezembro, minha amiga morava com o namorado dela e mais outros dois meninos. E... Ela falou, ah, eu acho que os meninos vão sair, mas não é certo. Eu não vim contando com a minha amiga, eu vim contando com a minha acomodação estudantil, que eu cheguei aqui com todo mundo e ia procurar e ia aprender aqui na marra igual. Aí, passou um mês, final de janeiro ela confirmou, olha, estão saindo dia 10 de fevereiro. E a gente pode segurar teu quarto aqui por mais dois meses até te chegar. Ah, é verdade. Eu tinha fechado, acho que duas semanas de acomodação estudantil pra você. Aí, ele conseguiu a casa fixa antes mesmo de sair do Brasil. Aí, nós cancelamos, mas, gente, pelo amor de Deus, só no caso de vocês realmente terem alguém de confiança aqui pra conseguir essa casa pra vocês. É, de confiança, ela é minha amiga de infância. É. Aí, eu lembro que a gente cancelou a acomodação dele pra ele direto pra casa da amiga. Isso. Daí, ela alugou meu quarto por dois meses temporários pra uma menina. Aí, eu cheguei e tava já me esperando já. Olha aí, ó. O problema da crise de acomodação é você conhecer alguém. Não, mas assim, o que aconteceu? Já eu vou ter que sair, a gente vai ter que novamente sair da casa. E aí, eu comecei a procurar outros lugares pra mim. Eu quero me distanciar da minha amiga porque eu quero... É porque ela quer outras coisas, não é o que eu quero. Ela quer morar sozinha. E aí, eu tô procurando já, olhando lugares pra mim, ou mais perto do meu trabalho e tal. Enfim, e não tá difícil, assim. Não acho difícil comparado com o que eu tava olhando no Brasil, assim. Quando eu olhava grupos, coisa assim. Tem uma melhorada. Eu tô em... Eu continuei em alguns grupos que não são tóxicos e aparece bastante vaga de, assim, de... Tem uma boa melhorada nos últimos meses. É que tem muito grupo tóxico mesmo. É, o Facebook eu não entrei em nenhum, graças a Deus. Mas você vê, Patrícia, você que tá lidando com vários intercambistas. Aí, por exemplo, vamos supor que você fale lá. Ah, é 4.200 euros, tal, que realmente é o valor da comprovação. Aí, alguém fala lá. Não, eu vi no grupo que alguém disse que é 10 mil euros agora. E aí, vai lá perguntar pra você, tirar a dúvida. Isso deve acontecer com todos os aspectos, né, de vários assuntos, não é isso? Acontece, mas nunca é pro mais. É sempre pro menos. É sempre assim. O meu amigo entrou com 1.500. O meu amigo entrou sem a passagem de volta. O meu amigo isso, aquilo, aquilo. É sempre assim. E aí, você tem que ir lá desmentir. Aí, eu vou lá. Eu explico tudo certinho. Que, gente, a passagem aérea de volta é uma regra governamental. É obrigatório. É obrigatório. Os 4.200 euros de comprovação é obrigatório. 500, né, Paty, porque é obrigatório o documento também, que é 300. É, é que o visto, os 300 do visto, eles podem ser debitados dos 4.200. Ah, é. Então, eles podem ser debitados dos 4.200. É, mas é comprovação que você precisa ter no aeroporto e na imigração lá. 4.200, é. E é por isso que eu sempre recomendo que traga mais. Porque entre o dia que a pessoa chega e o dia que a pessoa vai na imigração tirar o visto, vai ser cair de um mês, mais ou menos. E você precisa fazer a comprovação nas duas ocasiões. Então, se você vem com 4.200, aí você precisa comprar alimento, alugar a primeira casa, pagar calção. Até que você vá lá na imigração tirar o seu visto de estudo e trabalho, os 4.200 já está mais completo. Aí eu sempre recomendo esse valor a mais para gastos iniciais, né? Para quando você for na imigração tirar o visto de estudo e trabalho, né? O Stamp 2, você ter a comprovação financeira completa. É. E já tem aí no início, você paga aluguel e depósito. Exatamente. É, pronto. Você já gastou ali mil e... Pelo menos mil, mas um pouquinho mais aí. Exatamente. De dinheiro. Aí você vai comprar umas roupas de frio. Exato. Né? Mais alimento. Alimento. Comprar uma... Duvet, né? Que é um edredom. Né? É. Se bem que você aí não precisou fazer nada disso. Não, minha amiga comprou pra mim. Ela mais... Mas eu precisei comprar a posterior também. Ela não foi o suficiente. Ah, você ficou com frio? Não achei isso. Mas você não veio lá de Porto Alegre? Não disse que é frio lá? Não, lá tá bem frio. Lá é frio, mas eu saí do calor. Imagina, eu saí super calor. Ah. Super quente. Aqui tava 2 graus. Mas aí você chegou aqui e você falou, vou ali na pena. Não, eu não comprei direto na hora, assim. Eu comprei alguns meses depois. É. Mas é bom que, tipo, muita gente vem também ainda... Não é nem culpa da pessoa, mas é... Culpa das roupas que a gente tem no Brasil, que não são pro frio que a gente tá aqui, né? Exatamente. Eu não senti frio ainda. Esse é frio. Esse frio que vocês falam eu ainda não conheço. O final do ano vai chegar. Calma, falta pouco. É. Daqui a pouco aí... Mas você tem que ficar aqui. Janeiro, dezembro, janeiro. Aí pronto. Aí a gente conversa. Aí você volta pra contar pra gente. Você sentiu frio lá. É. Mas e aí você tá se adaptando bem aqui. A Irlanda está te tratando bem? Muito bem. Não tenho o que falar, assim. Não vou estar mentindo se dizer que foi ruim comigo. Não foi, não. É. Conheci pessoas incríveis que se disponibilizaram a me ajudar. Desde o Dutapache ao Tarcísio. Outras pessoas que eu fui me aproximando. que foram de uma energia bem parecida com a minha e foram me ajudando a abrir portas, abrir caminho, tirar dúvidas. Tenho que reclamar, assim. E todos os brasileiros, né? A maioria. Todas, né? Todas, né? É. Isso eu não posso reclamar. A comunidade brasileira vai te ajudar muito. Muito. Mas eu acho que a atitude também, né? Que eu acho que quando você, sei lá, entrou em contato com um cabeleireiro que já trabalhava aqui, você mostrou que você queria mostrar o seu serviço, sabe? Eu acho que as pessoas falam, pô, não. Esse cara veio primeiro de forma educada pra falar, pra pedir ajuda e... Aí a pessoa se vê naquela situação, né? Você lembra. Ah, quando eu comecei aqui, se eu tivesse alguém pra me ajudar. Exato. Foi exatamente o que ele me falou. Uma coisa que meu pai me falava em outras palavras, que eu concretizei nessas, que gentileza e simpatia me levariam a qualquer lugar do mundo. E cá estou, entendeu? Cá estou. E eu fui super... E eu cheguei, eu fui super gentil, fui super educado com ele. Quando eu falei, tive meus dias pra falar, tô com dúvida, assim, assim, assim. E a amizade foi fluindo ali. Ele é um super amigo aqui. E você... Você tá vendo muita gente, muito brasileiro, trabalhando nessa área de cosméticos, de cosméticos, não, né? De beleza aqui? Bastante. Bastante. É uma área muito ampla aqui, né? Que tem muita oportunidade. Então, por exemplo, tem intercambistas que antes de sair do Brasil, vai fazer curso pra cílios. Sim. Pra colocar cílios postiços. Porque chega aqui, consegue alguma coisa e vai trabalhar com cílios postiços. Aqui elas gostam bastante de cílios postiços. Oi? Aqui elas gostam bastante. Gostam bastante aqui. Não pesa, não? Eu não sei porque eu não uso, mas as irlandesas adoram. Muito. Então, tem muitas outras que fazem curso de unha de gel também. Antes mesmo de sair do Brasil pra já chegar aqui preparada pra alguma coisa. E tem muito mercado. Bastante. Negócio da unha. Eu vou falar aqui, ó. Eu fui na pênis, aí eu fui lá comprar o negócio, aí a mulher foi bater o... Usando o computadorzinho lá, a tela, touchscreen, pra apagar. Só que ela não conseguia apertar assim. Aí ela tinha que ficar apertando assim. Vindo até liga. Assim, porque a unha não ia ainda. Mas pra quê? Eu não tenho paciência. Ainda mais eu que digito o dia inteiro. Você acha que eu tenho paciência? Tem nada. Imagina eu ficar aquele branquinho aqui, ó. Digitar, tem que digitar assim, né? Porque não dá. Aí eu falei, pô, mas tudo bem, né? O pior é que elas gostam. Elas amam. Aí eu olho e falo, gente, não dá pra mim, não. Aí beleza, aí tem, né? Então, vários ramos da estética. Tem gente que trabalha de casa ainda, né? Que vai na casa das pessoas fazer a unha. Ou cabelo menos, né? Mas só que tem gente que trabalha em vários ramos. Anuncia pelo Facebook. Chega lá e vai na casa das pessoas e te abanha. Exatamente, exatamente. Tem um bastante mercado aqui. Mas uma das coisas que o pessoal reclama bastante aqui, que eu acho que foi até um obstáculo aí pra você. É alguns produtos aqui. O pessoal quer alguns produtos que vêm do Brasil. Teve alguma coisa que você queria trazer do Brasil, não foi? Tinha. Eu trouxe, assim, do Brasil, tipo, alguns potes colorantes que eu gosto de trabalhar. Tem aqui. Mas como eu teria que comprar em real, não fazia sentido de outro show que eu tinha lá. Mas teve alguns produtos que eu não achei aqui em loja. Tipo, alguns sinalizadores de cabelo específicos, assim, sabe? Sim. Mas eu trouxe porque tinha dúvida. Não achei aqui. Achei talvez na Amazon. Mas tem isso aqui. E é de boa, tipo, trazer e trabalhar com isso aqui também, né? Tipo, trazer não tem problema, né? Porque é uma coisa... É, depende do produto, né? Tem alguns produtos que a Anvisa não deixa passar, né? Que eles consideram meio perigosos lá. Mas daí tem que entrar no site da Anvisa e olhar certinho quais são. Mas a maioria não tem problema no que eles trazer. É, não tem problema, não. Entendi. E aí... E assim, porque tem uma comunidade grande de brasileira aqui. Eu vi ontem num card. Tem 80 mil brasileiros aqui em Dublin. Então, dependendo do que você precisa, você pode conseguir aqui. Nos grupos, alguém vai ter. É, é verdade. Mas aí, você trouxe esses produtos porque você gosta de usar, mas também porque as clientes gostam desses produtos. Não, porque eu gosto do efeito. Eu sei o efeito que dá. O efeito que causa no cabelo. Eu sei que pode ficar bom independente do cabelo. E eu trouxe porque eu gosto. Tava familiarizado já hoje de usar. Assim como material de apoio. Secador, pente, pincel. Eu tinha os meus e eu trouxe porque eu gosto de usar os meus. Eu tenho uma dúvida. Você veio 100% preparado pra chegar aqui e trabalhar como cabeleireiro. E se não tivesse dado certo? Você tinha um plano B? Não, você lembra do curso de café que eu tava com vontade de fazer? Ah, eu adoro café. Eu vim super aberto pra fazer algo assim. Você lembra? Lembro. Agora eu lembrei você. Não sei se você faz com ela ainda. Sim. Eu ainda tenho muita vontade de fazer o curso de barista. Porque eu amo café. Eu vim aberto pra fazer outras coisas. Porque eu queria conhecer outros mundos. Eu queria entender se o meu case de sucesso futuro estava realmente certo. Era realmente aquilo que eu queria seguir. Então não teria problema nenhum se você de repente tivesse aqui? Eu ainda tenho vontade de fazer o curso de cabartira. Porque eu amo café. Faça. É, pode fazer. É um plano B também aí que você pode ter. Não, até pra mim eu queria fazer sim porque eu queria conhecer como é que é preparado o leite. Eu acho muito interessante isso aí. É o que é diferente daquela máquina toda. É muito legal. É, os baristas aqui é uma profissão também que não falta... Não, não falta. Mercado, né? Não. Tanto é que é um dos cursos aí que a gente tem parceria. Porque não falta mercado. Então é uma porta aberta pros intercambistas. De alguma maneira eles chegarem aqui e terem esse curso, eles já é um caminho aberto aí pra eles. E só devem chegar e falar assim, ah, já tem experiência? Não, ainda não. Mas pô, já tem o curso aqui e pô, eu tô querendo aprender mesmo, trabalhar com isso. Já demonstra interesse. Porque o dono ali do café, ele tá precisando da sua mão de obra. Ele precisa. E ele tá vendo, notando que você tá se esforçando pra aprender. Se você já fez o curso, dedicou o seu tempo ao curso, é porque você tá se esforçando pra aprender. Então é uma questão ali de tempo pra você pegar o jeito de fazer o café. Pra você pegar o nome ali dos cafés pro cliente pedir. É questão de tempo, então ele vai te contratar. E ó, eu vou falar uma coisa. Felipe, tem muito intercambista que se trava nisso. Muito intercambista que fala assim pra mim, Pathy, trabalho, eu não falo nada de inglês. Como que eu vou conseguir o trabalho? Não sei. Porque a gente tem uma visão de Brasil, de que assim, eu preciso fazer a entrevista perfeita. Eu preciso, eu vou entrar nessa empresa pra ficar pra sempre. Eu tenho que pelo menos passar isso pro empregador. A gente vem com essa visão. E não é assim. Você não precisa fazer a entrevista perfeita, até porque o dono ali do café ou do restaurante, ele sabe que você é intercambista. Estudante. Estudante. Tem um prazo. Ele sabe que você não vai fazer uma carreira ali. Ele tá precisando de você. E ele sabe que com algumas semanas ali, você vai pegar tudo que tem no menu e o seu inglês vai começar a melhorar, porque você vai começar a ter contato com o público. Então, esquece o medo. Mas gente, eu fui entrevistado depois de oito anos. Porque eu tive que ser entrevistado por ela. Ela queria saber de mim. E aí, eu imagina... Porque lá em Porto Alegre, quando eu trocava de salão, já não era mais entrevista, assim. Era mais negociações, como que tu vai trazer pra cá, de cliente, como é que vai ser tua comissão. Era mais um acordo de parcerias do que uma entrevista em si pra ser contratado. E eu não consegui falar. Não consegui falar nada. Foi na entrada autora. Eu sabia falar alguma coisa, mas eu travei. Não falei nada. Só na entrada autora, ela me contratou. Não, eu quero sim. Eu quero essa mão de obra. Eu mostrei meus trabalhos pra ela. Eu quero essa mão de obra. Eu falei, mas eu não falo inglês. Eu tô disposto a ser auxiliar. Ela falou, não quero auxiliar. Eu quero profissional. Vai trabalhar. E eu cheguei lá. Eu lembro que eu cheguei lá na sexta-feira. Uma e meia da tarde. Ah, tudo bem. Sou online. Ok. Eu tô ali na cadeira. Olha lá. Ali a cliente. Ali a cliente. A cliente tava na cadeira. A cliente tá ali. A cliente pode trabalhar. Pode atender já. E eu cheguei. Não, eu falava nem o que você gostaria de fazer. O que você quer. Em inglês, né? What do you want? Mas eu falava assim. Eu falava, would you lie? How would you like to do today? Mas vem cá. O básico do cabelo é... Bom, hair. Você sabia o que era hair? Não, eu sabia algumas... Eu sabia algumas linguagens. Porque os cursos lá no Brasil, eles são algumas... Muitas nomenclaturas são em inglês. Curly. Você sabia os tipos de cabelo? Curly? Sim, eu sabia. Mas tem algo específico, assim, que elas pedem sobre mecha, sobre cor, que eu não sabia identificar, assim. Mas o básico, sim. O básico. Como é que funciona a remuneração aqui no salão? No Brasil, eu sei que tem uma coisa de dividir, né? Sei lá. Iro porcentagem. Metade, metade, não sei. E aqui, como é que funciona? É por hora? É dividir? Então, depende do que você vai procurar. Tem todos aqui. Estou tendo todas as negociações aqui. Tem tanto o self-employer, que é a parceria dentro do salão. Tanto o contratado. Depende do que você vai selecionar e ser disposto a receber. Entendi. Então, é você que vai acordar com o dono, enfim, com o gerente. É. Mas tem tudo. Tem todas as negociações aqui. Isso é parecido também. É parecido. E, Olay, o que você diria para a pessoa que quer trabalhar com a área de estética aqui na Irlanda? Então, é possível. Você tem que ter muito claro na sua cabeça aqui o que você quer para você estar feliz com a sua área. Porque se você não está feliz na área, se você só quer dar o passo aqui, quer continuar trabalhando aqui, não vai ser feliz aqui também na área. Não falando da sua pessoa. Mas é possível sim, assim como no Brasil, assim como no Porto Alegre, assim como no São Paulo, assim como no Rio. Tem oportunidade. O sol vai nascer para todo mundo, vai brilhar para todo mundo. Aqui também tem. Vai acontecer. E só você tem que saber o que você quer, claro, para a sua vida profissional, né? Planejamento. Se você está disposto a ir à frente, a botar a cara, a tapa, é possível que você vai conseguir sim. E a melhor forma de procurar ainda é conhecer alguém que já trabalha em um salão ou ir bater na porta de turma. Não, aqui é tão carente desses serviços. Se tu for de boca a boca no salão, eles vão te contratar. Cara, é incrível. Aqui é tão carente nessa questão da área profissional que... Eu tenho uma intercambista que chegou. A dona do salão me mandou mensagem e falou assim, fecha o intercâmbio dela porque ela vai vir para trabalhar comigo. Ah, não. De junho, eu fechei, ela já está aqui. Eu fechei o intercâmbio dela, do esposo dela. Ele é tatuador. A dona do salão trouxe ela. Caramba. Ela está aqui trabalhando já. Olha aí. Muito legal. Eu estou no mesmo salão desde que eu cheguei. Nesse período aí eu já recebi várias propostas de ir para outros lugares. Vários. Eu quis ir ao meu Instagram rodar nessa... Não sei por onde, mas chegar até alguns salões e me chamarem para... E também teve um salão que eu queria ver como é que era ser contratado. Eu fui cortar o cabelo. Ah, você foi lá? Foi, foi. Olha, fazendo uns testes. Eu fui lá, vou lá ver como é que é a energia dele. Eu fui lá cortar o cabelo. Eu fui oferecendo uma proposta em mim a trabalhar. Ah. E aí fui conhecendo. E assim, não pode, tem que se desenrolar. Se é o que tu quer, vai. Aí é que a página me falava, se joga, vai. Vai. Vai com fé. E planeje certinho, mas vá. Não fique se travando por causa do medo. Eu lembro do inglês, meu Deus. Paty, como é que eu vou ligar? Tu liga para mim, amiga, vai ligar. Ela aí mandou um abencedário. É. E mandou um abencedário. Você vai falar letra por letra para ela. Mandou. Sabe por quê, Felipe? Por quê? É... A maioria dos intercâmbios... A maioria, quase todos, falou assim para mim. Paty, você não pode ligar lá na imigração para mim para eu marcar o vírus. Poder, ou uma terceira pessoa ligar, pode. Desde que você esteja do lado da pessoa, né? Então, automaticamente, eu não estou do lado da pessoa, eu não posso ligar. E daí, o que eu faço? Eu tenho um alfabeto, onde em cima da letra A está escrito como que fala o A em inglês. A pronúncia. Como que fala o B em inglês. Eu tenho esse alfabeto. Aí, eu mando o passo a passo para a pessoa. Olha, você vai ligar nesse número, você vai falar, o atendente vai atender, vai perguntar o seu nome, vai perguntar isso, vai perguntar aquilo. Na hora que começar a perguntar, você começa a soletrar as letrinhas, ó. Você lê o que está escrito em cima de cada letrinha. Não, você tem que fazer igual... Tinha lá no... Vazou um papel da TAM, eu acho, né? Um tempo atrás, que estava escrito assim, é... Good morning passengers. Aí, G-U-D, good. Mentira. Aí, era o jeito que a pessoa via. Então, você tem que falar, fazer um papel desse. Hello, immigration. Aí, cheese, immigration. Eu abençoe a área, agradeço a Xuxa, né? A, B, C, tirando. Mas eu tenho esse abecedário, que eu mando pro pessoal. Daí, eu falo, ó. Antes de você ligar, escreve seu nome num papel, Lion. Aí, em cima de cada letrinha, você coloca como que só letra. Na hora que você ligar, você só lê o que você escreveu. Aí, todo mundo ficou com medo. Ai, mas eu não vou conseguir. Aí, dá uns 15 minutos depois. Pá, já consegui marcar, tô tão feliz. Sim, foi bem isso. Mas é bom, é a primeira vitória, né? Mas, gente, o menor problema aqui é o inglês. Sim, sim, eu disse todos. A gente bota, quando está no Brasil, tu vai achar, nossa, vou chegar lá, vou ficar preso por causa da língua. Não, teu problema não vai ser esse. As pessoas querem isso. Vamos esforçar a te entender aqui. Vamos tentar se entender palavras-chave. Esse não é um grande problema. Claro, tu tem que querer aprender, porque tu vai te libertar. O inglês liberta, né? E outra coisa também, Felipe. Se eu começo a marcar o IRP pros intercambistas, eu tô atrasando ele. Eu não tô adiantando. Porque ele tem que aprender a andar com as pernas dele, não é? E outra coisa, é uma maneira já dele começar a treinar ali o inglês dele. A mesma coisa o intercambista que me ligou lá na porta do banco e falou, você não pode vir aqui e ajudar eu a abrir a conta? Eu falei, não, não vou. O que você vai fazer é, você vai escrever no bloco de notas do seu celular o que você quer. Escreve em inglês. Procura no Google Tradutor como que escreve e mostra o bloco de notas pro gerente do banco, que ele vai entender que você quer abrir uma conta. É. E outra, cara, se colocou um please e um thank you, todo mundo vai te ajudar. É? Chega lá, please, open bank account. Pronto. Thank you. Thank you. Pronto. O cara vai te ajudar, não é? E dá um sorriso. Dá um sorriso. É, exatamente. Pronto, é a cereja do bolo e tal. É, porque se eu começo a fazer pra pessoa aquilo, a gente tem que dar o caminho das pedras. Se eu começo a fazer pra pessoa, o que eu tô ajudando a pessoa no intercâmbio dela? Nada. Nada. É o que você falou, a pessoa ficou tão feliz de conseguir agendar o DNIB, que ela, tipo assim, já é o primeiro desafio. Dali pra frente, já vai conseguir fazer o resto. Exatamente. A primeira vez que eu fui no mercado, que, nossa, eu falei com caixa. Ah, senti um super-herói, não, agora consigo, não. Agora eu vou em adiante. E foi. É. Pô, mas é isso. Então, quais são os seus planos aí pro futuro, Lionel? Então, quero continuar aqui, por um tempo ainda, trabalhando, quero conhecer mais gente nova, quero me aperfeiçoar mais na minha área, quero viver um pouco mais minha vida aqui, quero aproveitar um pouco mais a minha vida. Por enquanto, agora, nesse momento, você pensa em algum momento retornar pro Brasil, ou você pensa em tentar fazer sua vida? Então, ainda, eu quero conhecer o Fernando de Noronha, então, eu preciso voltar. Agora, não, eu vou voltar, não tenho uma previsão de voltar, porque é bem caro voltar pra lá. Então, entre voltar pra lá e viajar alguns países daqui, eu tô aqui mais próximo, não é a minha escolha essa. Não, mas voltar de vez. Voltar de vez. Voltar de vez agora? Não, é assim, hoje, o seu pensamento hoje, em algum momento passa pela sua cabeça voltar de vez? Eu não descarto essa possibilidade, porque eu amo o Brasil, eu adoro, eu amo a minha cidade, ou meus amigos de lá, eu não vejo o Brasil como um lugar ruim de se morar, de se viver. Não é, não, o Brasil é um país lindo, maravilhoso, de muita oportunidade. Tem que saber utilizar elas. Mas eu não descarto essa possibilidade, não. Não vai ser por agora, mas eu não descarto, não. É isso aí. É isso aí. Bom, então, queria te agradecer. Obrigado aí por ter contado sua história aqui. E eu queria falar pra galera, ó, se você pensa em fazer intercâmbio na Irlanda, ou em outros países, né? Em outros países. Austrália. Austrália. Malta. Acabou de entrar. Malta, Inglaterra, Dubai. Isso aí. E se você quiser ter descontos aí, né? Em seguro governamental, taxa administrativa, não é isso? Se você quiser ter uma consultoria de currículo aí no seu primeiro emprego. Várias vantagens. Várias vantagens. Fala que veio pelo Boulder. Entra aqui em contato com a FlyUp Intercâmbio. Exatamente. E fala que veio pelo Boulder. Exatamente. Fala que veio pelo Boulder, porque a gente tá com um pacote promocional bem legal pra quem falar que veio pelo Boulder e fechar com a FlyUp. Isso. Isso é por tempo limitado. Isso. Nos próximos dois meses, é esse pacotão todo que eu falei aqui. Exatamente. E depois disso, vai diminuindo as vantagens, né? Exatamente. Olha só. Então, clica no link da descrição aqui. Aí você entra em contato direto ou com a Patrícia ou com a equipe dela. Exatamente. Não é isso? Perfeito. Isso mesmo. Então é isso aí, galera. Ó, Lion, obrigado novamente. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Lion. Eu agradeço, Paz. E eu queria te dar boa sorte, desejar boa sorte e sucesso também aí nessa caminhada, porque a gente sabe que trabalhar fora do Brasil, mesmo que seja na sua área, é um desafio diferente. É um desafio. Mas vale a pena. Vale muito a pena. É isso aí. É enriquecedor em todas as partes. E, galera, se tá gostando aí do Boulder Intercâmbio, não esquece de deixar o seu like e se inscreve aqui, porque tem muito mais por vir ainda. Muito mais. Muito obrigada mais uma vez por vir aqui. De boa. Obrigado a você. Eu queria agradecer aí por essa série aí de que estamos fazendo. Tá bem legal. É. Valeu, Lion. Muito obrigado. Valeu, Patrícia. Obrigado. Manda um tchau ali, um salve ali. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.